E aí, pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal. E o meu slogan é agradeço, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários. Top 5, Top 10 MCs. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziadinha. E deixa nos comentários o que achou do vídeo, deixa o like. Então é o seguinte, bora lá reagir, rapaziadinha. Bora! Só que hoje o branco vai dar E na sua mente. Só que na batalha eu vi que você já deu falha, por isso tá pianinho. Hoje você volta de cantinho, como que vai dar branco, sendo que eu sou blackout desde pequenininho. Então meu mano, você tem que ir entendendo, sabe na batalha o clima é de suspense? Você falou que as minhas pernas vão tremer, eu nunca tremo as pernas pra MC Guarulhense. Você é blackout desde pequenininho, mas tá tudo bem por um momento. Só que eu não entendi esse argumento, que você foi embranquecendo e foi em que informe o tempo. Não tem problema, tá tudo bem, mas cê sabe que eu faço meu free. Antes de ter localidade, antes de ser Guarulhense, a gente é um MC. A gente é um MC, sim, e de verdade hoje eu tô no fim. Você até falou, mano, que ele embranqueceu, como assim? O nego chucro não tem branco assim, só que de verdade eu vou matar. Agora tá ligado, cê pede pro Mauro Henrique, até porque meu mano é o tio do nego chucro. E hoje isso acontece no quarteto dos nego chique. Eu não quero saber quem é branco ou preto, eu quero saber quem de verdade fez o seu free. Eu quero saber quem de verdade, no dia que tava chorando, pegou o microfone e decidiu sorrir. Eu quero saber quem tava correndo e não parou de correr mesmo quando foi cair. Sabe por que que o meu nome, mano, é branquinho? Porque você é caneta, minha função é corrigir. O recém corte, vocês não são tartaruga, mas não é destruidor. O Basque é o roteirista e hoje seu filme acabou. Isso não é fantasia, essa é a demanda. Isso é coração entregado pela Fernanda. É as tartarugas mesmo, seu Loki. E a mais desacreditada hoje é o MVP da Ragnarok. Mas não precisa citar o nome de uma pessoa que já faleceu. Pra você ganhar só faz o seu verso, mano, porque eu tô fazendo o meu. Já que você é tartaruga, o seu arrombado. Na guerra dos canudos, tartaruga morre engasgado. O que é falecer? O que é morrer? Parceiro, eu mudei a ideia de ganhar e perder. Nós falamos da Fernanda, pois isso é exaltar. Você quer conhecer a fé? Então olhe meu olhar. Para de querer surfar na tragédia, pra tentar ganhar a noite. Eu concordo, o desacreditado vai ser MVP da Ragnarok. O desacreditado, o que tava no chão. Que não tem a mídia que merece mesmo sendo o maior campeão. Eu não posso falar de alguém que faleceu. É por isso todo destroço. Só que é a minha vida, então eu quero, eu devo e posso. Posso falar o que eu quiser. Essa é a beleza. Suja o mar que quem te cobre é a mãe natureza. Jamais, por isso que eu vou te falar. Eu vejo isso no seu olhar e sei que a Fernanda te assiste de lá. Mas aí Fernanda, você não entende o verso vagabundo? As suas tarugas ninja tão usando o seu nome pra ganhar nesse segundo. Fernanda, eu tudo posso. Usamos o seu nome e você não usou o nosso. Ou seja, eu sei que você deixou um legado. É como Jesus Cristo. Eu morri e está consumado. Eu tava ansioso por esse momento trocar com o meu irmão que chama JP. Essa batalha vai ser cadeirada? Essa batalha é nada com nada? É assunto nacional não sei o que? Ou isso vai ser as rimas trocadas? Até porque no começo do ano você ganhou citando um problema meu. Falou que a criança que quisesse ir pro nacional se inspirando não ia eu. Por isso agora que eu vou te falar. E é que nessa caminhada. E você que tentou ir pro estadual. Botou barro o ano inteiro. Chegou lá e não arrumou nada. Não arrumei nada. Todo mundo viu. Eu honrei minha quebrada. E honrei o Brasil. Honrei o microfone. Não o fuzil. Pior é eu que perdi. Ou você que nem competiu. Quem será que tá goalante? Por isso que agora você vai dar-te. Rimando rapidão. Tô na improvisação. Você parte pro João. Meu nome é da espinade. Eu prefiro morrer como homem do que morrer como covarde. Covarde? Você tem certeza? Te causa o hematoma. Pra quem não sabe eu não tentei porque no começo do ano eu tava em coma. Depois que eu acordei. Eu vi a verdadeira verdade. Nacional é pura vaidade. E eu te dou um choque de realidade. Choque de realidade. É um homicídio. Você tá vim coma e deu tempo pra gravar vídeo. Eu não tô entendendo. Vou dizer, tá vim coma. Então coma essa rima pra você. Comi. Olha como eu comi. E agora é intriga. Esse cara acha que ele é foda. Mas agora é que ele não briga. Ele acha que vai me ganhar com rimas decoradas que estão na cantiga. Seu arrima não encheu. Mas eu vi que tem um rei aí na sua barriga. Tem um rei na minha barriga. Que asa. Que força. E tem um rei me esperando lá em casa. E tem princesas fazendo parte a pocheia. E tem uma rainha muito feliz na plateia. Mas é nesse momento de fazer metáforas que sua casa cai. Tem um rei te esperando em casa. Ah, você tá falando do seu pai? Falar de nacional e fala de pai. Esse cara é igual um detetive. Pra me ganhar na batalha é assim. Só citando coisas que eu não tive. Coisas que você não tive na cultura. Bom, você não teve argumento e nem postura. Você curte cadeirada, guri vai tomar no cu. Melhor MC do ano. Usa dread e tá de azul. Ah, vem, Mari. Black Panther, essa batalha não é nova. Você perde pra mim desde o Ana Rosa. Por isso que a situação já fica gostosa. Você acha que é bom. Mas eu já matei o flow de boompeb em 2020. Toda vez que você me trova, mano. Você toma uma surra. Para, Alevinsky. Você é fraco, parceiro. Ih, eu não tô entendendo. A batalha começou. Esse cara se doendo. Tá batido, tá perdendo. Hoje você tá se fodendo. Poder é o caralho. Quando é leão, você sai correndo. Vai deixar, pai? Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. 3, 2, 1. Levinsky, hoje na noite eu vou te bater. Quando o Pantera cantar, esse Ena vai correr. Você fala de leão, mas eu te matei no palco. O leão sou eu porque minha chupa tá pro alto. Você tá perdendo. Fez esse seu flow cansado só desenvolvendo. Por isso eu faço rima, não se esqueça. E quando o Black Panther rima, a plateia bate cabeça. Vai deixar. Ele quando rima, chega na batida e faz assim. Parece um Schuller falando, vem gritar pra mim. Só que na minha batida, escutei Marechal. Não preciso pedir barulho, eles faz porque é real. Eles faz porque é real. Eu tô no instrumental. Por isso, nessa fase, você vai passar mal. Você fala que eu sou Schuller um momento. Porque aqui é o rei de um agão e o rei do entretenimento. Quero que se foda. Esse que é o baile. Você pode ter certeza, maluquinha. Agora eu vou rimando. Se quiser eu posso rimar até em braile. Porque na batida você não faz nenhum detalhe. Ei, porra nenhuma, eu sou a rainha do freestyle. Não. Você não é a rainha do freestyle. Você é a rainha que só toma punchline. Porque você não tem rima, não é, bro? Aqui tá o rei de uma casa com o rei do speedflop. Mas, tá ligado, maluquinha? Agora eu vou rimar no Dona e Sul. Que na batida eu vou dizer que seja maluquinha. Você que tá pão-gono. Até porque na minha frente você é menino. Quer vir com o speedflop? Deveria ter chamado Lino. Então vem comigo, tá ligado, meu maluquinha? Eu já chego rimando, agora eu vou te bater. Você se elevada, com certeza improvisada. Eu com certeza não vim te bater. Você falou do Lino. Não tem improvisada. A rainha do Tio Lala não é frente, não é nada. Você botou seus dreads pra jogo. Mas se você tá achando que você ganha no play, e no nobre, você tá louco. Sabe por que eu sou tipo jogador? Não vai ter como tua rima na esteca. Não vai ganhar de nós depois dessa boa boa. Você vai sair careca. Ele não sai careca porque eu sei que ele é resistente. Como o moleque da minha quebrada, eu sei que tu é resistente É o que eu dou no seu pescoço, mas cê sabe que eu vou até amanhã Se você tá atrás da lourinha, não posso fazer nada, ô Tarzan É, e eu entro nesse beat, olho nos seus olhos e a verdade Eu sei que quando a gente tá aqui representando a nossa cidade Muito verdade, só que na minha beat agora cê vai perder Muito obrigado, mestre, por cê ter me ensinado Eu vou usar, eu aprendi com você Aprendo já com você, você sabe que agora eu tô improvisado Logicamente aprendo com menos, o melhor de Guarulhos tá brontando do lado Vocês de perola no seu pescoço, só que cê é inteligente E essa porra é pirata do Caribe, perola negra te amassando e nada a frente Amassando na minha frente, mas eu percebi que a fase não passa Você é igual perola negra, eu te coloco dentro de uma garrafa Você disse que eu sou seu mestre, realmente eu sou seu sensei Eu disse nem tudo o que eu queria, mas não disse nem tudo o que eu sei Esses caras é hipocrisia, cê falou de pirata, seu flow é pirataria E quando eu tô rimando, tudo vai pelos aires Pirata, eu sou de maia e navego os sete mares É, entendeu que eu corto feito um canivete Eu sou um pirata nos sete mares Me deram um pinça, vou pintar o sete Mas você vai perder, sabe por quê? Mano, você é um demente? Me carangelo sua amiga para sentimento E esse cara me controla propriamente A própria mente É por isso que eu percebi que não é possível Você sempre tem sabão da rima, mas eu percebi que isso é inadmissível Eu não coloquei o ded pra jogo, eu tirei o bucket e isso é incrível Eu só bato os ded pra jogo quando a porra do meu oponente é de nível Bate porra, bateria da norte São só dois trilhos do flow Mas calma que eu te ensinei, Barreto e Doprê Eu faço a cima, cê sabe, vou esclarecer Aham, sem maldade, cê vai se fuder Primeiro lugar de Guarulho, JP e Breno Segundo lugar, Barreto e Doprê Barreto e Doprê, eles não ganham do Man of the crowd Não, não, é que cê sabe que eles não pegam esse round Até porque o seu verso é fraude Percebam o fundo, eu não vou ter que esclare A gente também sabe, ensinou O JP agora te ensinou Quando o JP rima na base e te brinca da frase O JP te lesionou Mano, ele é o que machucou Olha o pelo dela cantando Olha o black dele pro alto Igual meu cabelo é diferente Mas calma que vocês não batem de frente Nunca, eles nunca batem de frente Porque não é oponente O black dinara muita gente Despeito de fogo vai... Yo, yo Yo, yo Yo, yo, yo Não entendo até que corte Mas, entendo como Motos famosos na noite Você já sabe que o JP Ele falou de parte de cabelo Esse moleque aqui é meu amigo Eu tô ligado que eu não sou barbeiro A barbaridade que eu faço contigo Ei, já tá bem Vem aqui moleque que eu sou rei Cê falou que tudo que sabe Mano, eu que te ensinei Ele nem tira Tudo que sabe Pra me sair do desconto Eu sou tão amigo Que eu vou te ensinar Até o que eu não posso Isso é a lindade de verdade Eu não sei Mas eu sei que nós é da quebrada Eu entendo Sai da frente Eu não coro Eu não vai ver sua cara Sabe por que que eu faço a levada? Cê tá ligada Que me levada Eu não te ensinei tudo que eu sei Por isso que não sabe de nada Pois Sabe de nada Que eu já sou baixo Que o bicho te pate Tipo o precário da gringa Tipo o 21 da paz Calma que a barra já acabou Você já sabe que ia ser conflito Oh Gente, se eu sou bom No bloco Reclama com o DJ Mas não comigo Não entendi me compararem com o Salvin Eu ganho o Brasil inteiro Eterno MC Mirim Calma aí Calma aí Que meu mano se fudeu Eu te pate de fumaça de bolo E você cresceu Eu faço bem Muito bem Tipo Bang, Bang Tipo Bang, Bang Tipo cê não vem Mas não manda bem Tipo bem Tipo eu tô de bens Tipo você é perfora E seu pai tem Mercedes-Benz Tudo bem Tudo bem Tá tudo bem Te matei Te matei Se o botão já te matei Você vai debochar Calma aí Que é sem bop E eu sou mais estourado Que você no Tik Tok Tá ligado Eu vou matando no instrumental Você vai perder Porque nós nunca foi rival Cê calma Que cê tá fudido Cê tem que ganhar duas mortes Aí cê empata comigo Do Tik Tok Vida alcinha Mas a música que virou trend Foi a sua ou foi a minha? Pera Pera Que eu tô te mandando Me tá ligado Que eu chego improvisando Pera, pera Malu Você é um idiota Eterno mirim Eterno saco de pancada De carioca Mas pera O que eu tô passando Cê tem que ganhar Malu Agora que Moleque eu vou te encaixando Pera, pera, pera Saco de pancada Lá do Johnny Chamba de Playboy Não batalhou com seu clone Oh Você é Playboy Também E eu vou chegando Né meu Malu Agora que não refém Um Playboy Outro Playboy Como assim não entendi Mas pera Rapaziada Que eu vou mandar Nuno free E pera Agora que Que então Eu vou te bater Meu pai Que Mercedes-Benz Com ela Acropella você Bate Falou Batalha da Norte Dano no Samuel Esse MC que é arrombado Fala uns bagulho na batalha O sabote Delineado Parece aqueles mano Que fala Adoro o rap Pega uma viagem Rapaziada Do condom Ouvi sempre Descanse e faz Sacanagem Cê tá ligado Né mano Agora falo pra tu Ah Mano foi viva Se tem zum 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 Eu te mando Pode voltar lá Pula o sul Para o sul Cê tá ligado Mano na improvisação Que nem na primeira batalha Você não aguenta Curta a vida Eu chamo seu irmão Tropeira Cê tá ligado Né meu mano Que eu chego Rimo com o domínio Enquanto o sermão É do baile O chamo É do condomínio Do condomínio Tô me comparando com os caras do teu bairro Tudo bem Perda o tempo do beat Sabe, mano, que eu faço um fri, tudo bem, cê não manda bem, era melhor eu rima pro Luvin. Só que, meu mano, agora, sabe que eu faço um verso o dia inteiro, o Luvin tem flão, médica rima, o Davin só tem dinheiro, mas não bato nem mano, não é financeiro, é batalha de rima. Você falou que você é bom no trap, você faz trap só pra pegar mina. Calma, mano, que agora eu rimo, porque a sua rima lá renega, o Davin rima só pra pegar mina. Então responde, porque ainda não pega? Mas hoje nessa levada eu te mostro a improvisação, moleque, você presta atenção que agora você parou no cachorro. Realmente no meu quarto vai ter uma nova decoração, de rainha do Tio Lala, da terra da nova geração. Vem, 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 três, dois, um, rima! Só que na verdade, mano, você tá ligado que eu já tô nessa parada, Vem falando até de rainha do Tio Lala, falei que era decorada, é a rainha aqui do Tio Lala, Eu faço aqui na improvisação, só que hoje na batalha você apoia pro ainda próxima geração! Vem, 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 três, dois, um, rima! E da nova geração, você era o meu mano, você só conta vantagem! Oi, oi, pra você ser o bom dia, tem que respeitar antes a linhagem! Você é o rei, mas me deixa com sono! Pra você ser rei antes tem que me tirar meu trono Só que na verdade, mano, você tá ligando Que agora sabe o que é como Só que na verdade, mano, na batalha eu não ganho até tirar seu trono Você é raiado de Lola, só que na verdade, unicola de trono Vou caspar raiado de Lola, eu prefiro a raiada de trono Só começa com isso, essa daí é sua rima Com 12 anos de idade já tá aprendendo a comparar as mina É isso, eu sou a Levinsky, a Azuisky e a S&P.O É o clube das Wings, é bom que nós saíramos uma só Vem, 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 vem Só que na batalha, mano, você tá ligado que na minha frente é que você não veja Porque só que na verdade, unicola de batipique ou linja Só que na verdade, mano, a sua rima aqui era ridícula Junta a Levinsky e a Maria, que não dá um, unicola Sabe que no final de tudo nessa intriga, você pode dar certeza que você vai tomar barriga tudo aqui Quando eu tô aqui, você não aguenta a briga Ele é o Nicolas, aqui nesse papel O de brincar por três, porque eu não dou um, chamo eu Vem, 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 vem Imagem, vem, 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 vem Ela não tá falando muito, só que você tá ligado que nessa base é agora, antes de menino Ela tá citando um, chamo eu, só pra ganhar a batalha citando o teu filho Só que na verdade, mano, você tá ligado que agora eu posso ter o fim Vou ajudar você, a Maria, e somos eu E para te dizer que é isso Eu bato nesses caraça, porque esse é o momento de quem segura o refrão Faço cê falar, mas é difícil fazer Falou que geral conhece até o gordinho chorão Faz sentido cê, que geral conhece até o brasileirão postou Sei que todo mundo viu Geral conhece a cara do gordinho chorão Chorando dentro do ringue, porque ganhou 20 mil Caralho, carteirada tá em dia Pegue sua carteirinha de escoteiro e acenda sua fogueira Pois o lobo veio e ele tá de barriga magia Mastigando MCs, não tem azia Eu cuspo sem heresia Eu sou o Jonga, pra todo iluminado precisar de um frustrado Pois o trio tem três pessoas, cê não passa de uma soma E você, tio, não sei o que, que mano com essa cara feia Aê parceiro, cê é o lobo de barriga vazia Eu o cara que agradece de barriga cheia Mano, eu bebo uma água, me hidratar Aê parceiro, eu mato onde a hidratar Porque é tipo movimento cultural Eles arrancam nossa cabeça e nasce duas no lugar A noite mais escura, perto do amanhecer Eu trouxe uma primavera pra você Então você vai crescer com a cabeça a noite inteira E eu vou arrancar ela até o amanhecer Cusão, você não tá vendo que eu faço o hip hop Por isso que eu meio fio Então você que ganhou 20 mil Me gosta com mais dois esse ano que eu vou matar o seu fio Bem, vai fazer questão de encostar Tomara que eu te trombe logo na primeira fase Que é pra eu saber se você é memo tudo isso Ou se você só desenrola no papo de maquiagem Papo reto, cê falou, cê tá reclamando Que tá dando uma chorada Mas esse é meu momento Sim, cê tomou uma carteirada Eu não ia morrer como um indigente E aí, gostou do documento? Compilado, rimas decoradas de verdade Você sabe, cê falou sobre maquiagem Entendo muito bem de maquiagem Tanto que contra os dois arrombados Hoje eu não vou tremer na base Se é que cê me entende Pois eu sou de verdade Um mundo diferente Com possibilidades Na minha vida eu só tive um trio que era foda Eu, a fome, a depressão e a ansiedade Sem maldade Eu te explico alguma coisa nessa trilha Eu tenho um trio foda lá em casa É eu, meu pai, minha mãe O nome desse trio se chama família É isso que eu prego É muito além de ego Por isso eu te mostro e eu vou te falar a verdade Falou de documento e falou de maquiagem Tamanho não é documento e MC sem identidade Sou MC sem identidade Mas Prado, é você que anda maquiado Porque você mora numa casa de dois andar Mas só ganha batalha quando fala que é favelado Então pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu nunca precisei mentir pra crescer E eu nunca precisei te desmerecer O moleque de delineado é bem mais homem que você Homem aonde? Me diz o que que você fez Papo reto quando que você passou o Prado Se é questão de placar Se é questão de lugar Se é questão de rimar Se tá desqualificado Vou ter que te corrigir É uma casa de três andar Lamento, é uma casa de rei Eu não ganho batalha Quando eu falo que eu sou favelado Eu ganho batalha Quando eu conto que eu passei Amigo, é um movimento sublime Sai da tela e vê se sai do telecine Você tá igual o capitão do bop Pode fazer a cara de hip hop Sem se garantir com o crime dos outros E o seu crime hoje foi roubar rima Escroto Por isso que a rima aqui é linda O que que ele fez? Ele venceu o preconceito Tá bom de respeito ou você quer isso mais ainda? Mas ae, parceiro Você só repara Que a hipocrisia Tá jogada na sua cara Se ele venceu na vida E tá fazendo o mesmo erro Que ele já fazia Apontando o cara Ae, você não entendeu, parceiro Você falou que ele vive de crime Mas isso aí não é problema Quem conhece o feat dele com o trap Lá do Wee Quig Sabe que é de uns dias Que ele tá roubando as minhas Mas eu não preciso de feat pra crescer Da mesma forma eu não preciso desse beat pra vencer Porque o beat é o barulho da minha mão Batendo na sua cara O que que você vai fazer? Então, cuzão Eu nunca cheguei no movimento E fiquei gritando Eu sou rua, eu sou rua Dezoito anos e eu dei um carro pra minha mãe Você tem vinte e é sustentado pela sua Exato Valeu E já era Mano, eu tô na terra Fala o pai taquera Tá ligado que você se ferra É por isso que eu trouxe a atmosfera Daquele que o berro berra Ou jarro arranha Mas eu tenho a manha Você nas pequenas batalhas Eu nas grandes guerras Apanha de mim Eu não sei se você entende Faça a métrica bem diferente Que entra na sua mente Te invade Você até aplaude Humana, underground Já é o suficiente pra Conseguir acabar com a sua vida Veja minha pelagem Veja minha penugem Eu sou muito fã de pagode Então entenda meu mano Eu sou mate Eu me dou bem com ferrugem Sem maldade Eu acho que depois dessa batalha Eu vou até sair puto Cala sua boca Que grande guerra que você enfrentou Só se for no seu desenho do Naruto No máximo você viu O episódio do cabuto E o minato em um minuto Tanto faz meu mano Não importa o que eu faço No espaço meu mano Eu só executo Maldito drop não Maldito drop não Agora toma aula Também uma visão Eu quero que se for do drop E também quem é do Tik Tok É hip hop É bendita da improvisação Da improvisação Mas eu percebi que agora Você vai pro chão Maldito drop sim E eu maldito drop não Cusão Você só respondeu a minha gravação Por que? Eu não ataquei isso aqui agora Você respondeu um vídeo Que tava no Tik Tok Por isso que você reclama as batalhas fora Pelo visto você não é tão fã Assim de hip hop Tanto bom assim de hip hop E você também não é tão fã De dicção Eu acho que você é o verso meu mano Além dele não ser bom Faltou pra você a convicção Aê meu mano Você sabe que você rimou contra o Apollo Esse é um dos motivos que vários vão virar defunto Eu respondi as suas rimas Depois eu criei outra Porque pra você falta assunto Não falta assunto meu mano Na verdade tá sobrando o defunto De MC que tá com a faca e o queijo Mas infelizmente torceu só pra ter o presunto E eu não fico farto Somente porque não tá na minha mesa Você não entendeu que eu sou uma vela acesa Você tá ligado que eu trouxe a rima e ela não é a mesma Fala a boca não é a mesma Realmente tá mesmo desse jeito Você não é inteligente Você falou que eu quero o presunto E eu entendo desse assunto O mussarelo hoje vai derreter nessa chapa quente É, e não adianta falar calma calabreso Porque o seu verso com certeza ele não tem peso Ou seja, você é raquítico Seu estado tá crítico Se inteligência é rap eu tô obeso Eu não sou raquítico Eu sou raquitite Você tá ligado que eu sou mais inteligente Agora você entende que eu tô naqueles piques Quando eu botar no ângulo fala que a chapa é quente Você tá ligado que eu sou mais diferente A dicção faltou nesse MC Então eu vou no fonoaudiólogo Porque é difícil de eu me expressar Mas é muito fácil de sentir Essa rima aqui você foi boa MC Mas pena que você tá no problema Desse jeito no esquema Você nunca representa quando o assunto é frio Você é o atacante que dá a chapa quente A recusão eu jogo no Brasil Dá a 9 pro mais crack Enquanto você tem chapa quente Dentro da área eu tô com sangue frio Você tá com sangue frio Eu tô com sangue quente E agora peça a gente Hoje eu te trouxe um combo Na verdade eu te trouxe um tombo Realmente você é o camisa 9 Você tem uma visão de pombo Tá ligado que agora você vai pro chão Fora se o Tik Tok e a visualização Mas eu te matei no drop Maldito drop não Olha na sua boca Isso é prepotência Maldito drop não Você falou que eu tô tendo uma visão de pombo Isso aqui é futsal Minha visão é de falcão Tá ligado que agora esse MC é de pose Sabe por que eu sou o falcão Seu cuzão Você acabou de tomar um tiro Eu te matei com a 12 Nós somos o trio que gosta de fazer algumas rimas Sem rimar pra ti Não se encaixa em lugar nenhum Só dentro da roda Quando o beat estala Se você não entendeu Por isso não sabe Você bateu ruim Ao invés de fazer o teu gol Não tá entendendo Eu bato na caixa Cabeça e gol grave Nós é o trio que gosta de vir aqui Rolar na batalha E fazer algumas rimas Esse é o trio que só fica Mandando um flor Pra ver se a plateia coloca a mão pra cima Só no conteúdo é o arrima da hora O flow passageiro Porque o flow é legal Flow nunca vai ser conteúdo arrombado Por isso que o no campo E nunca vai ser manubral E o que? Eu pergunto por que? O reataque com certeza vai acontecer Grita para o flow Pra encaixada Fala o oh Mas essa porra desse flow Nem é difícil de fazer Você tá vendo Como que acontece? Por isso que o Big Mike Sempre vai passar a maior ideia O problema de você É que você não foca na rima E você só é famoso Pelo na batompeia Onomatopeia que é o A Acabou a sua vez de vencer Por isso que quando eu rimo eu pego o microfone E ela eco ou uma espada que passa e corta você Então demorou Não tô entendendo nada Não te falo que esse é seu erro Continuem assim Encaixando no beat Enquanto eu encaixo o corpo desses três otários no enterro É, realmente esses caras eles são fracos Eles só vão rimar com a onomatopeia Mas aí é difícil batalha com MC Que só grita A e não manda uma ideia Mas já que é pra gritar A Então A-E-I-O-U 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 O rival de futebol É que você sabe que a rima é verdadeira Na minha vida eu sei que eu tenho aqui em campo Se um dia eu passo na peneira Então você sabe que aqui na sua frente Com esse microfone Esse é o seu problema Se eu passei na peneira Eu faço o gol Eu faço valer a pena Eu me sinto Hunter x Hunter É por isso que eu sou o Mano Under A gente não é o Drill do Fall A gente já ganhou do Drill do Black Panther Fica calma aliado Cê tá parado Sabe que eu vou te dizer O Lio Pump não é o Mano Brown E o Pato que nunca faz gênero JP que vai bater Que vai travar Desenvolver Que grita A que grita É que vai matar E cê vai perder Cê vai acabar Cê vai correr Pra vestir de break Agora é Agora é Revestir Coupa Lembro o nome do cara É JP, caraca Quem tá é dois? Não sei se tem mais Mas cê vai apanhar Ou você vai aprender O nome do Drill é Breno, Zic, Vi e também JP O assunto era até futebol Então agora eu rimo pra vocês Nessa batalha não é Super 11 Ganhamos Hoje é o Super 3 Que mais que você me conhece bem antes Deu rima lá no tal Detroit Então você fala no isso só para ganhar Mano vai se foder Ou se fode Vem pro Jackplode Vou fazendo isso Se é nessa caixa Eu vou continuar gritando ar Pra minha barriga não vem gritar mais A barriga nunca vai gritar Se a gente tá na batalha Nós vai alimentar É que você sabe que eu tô com corações O flow e o beat são minhas alimentações Foi o Detroit que botou o meu money no outdoor Quando não tinha Detroit falam que ele é o pior Mas eu gosto dessa vibe sangue e cheiro de suor Só que o cheiro do seu medo passa que me cheira melhor Me cheira melhor É por isso que você é só o pó Tô tão pó Yeah, uh Clique clique uma bala só Fui gang gang Cê sabe que esses cara acaba só O meu piano tem uma tecla só Porque é de vocês mano eu só sinto dó 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 Um que desmerece Um que foge e o outro que não rima É que esses cara sabe que pra mim não tem autoestima Eles rimaram dois minutos no primeiro round então Porque agora eu tô cortando nossa rima Porque agora eu te mostro mando que você não terminou Seu próprio vestido é o guri que te assassina Pra você compreender Se eu chego batendo e mostro como o meu trabalho Porra, essa nossa diferença Vocês tem fama rima pra caralho Por isso sem gritar arpa Sua bagueira não rimar Pode par Eu sou a sua própria fome Você rouca pra mim antes de eu te matar Porra Já escrevi lá no meu Death Note Já escrevi lá no meu Death Note O seu azar olhando com a sua cara Independente se voa Detroit Se é trap, se é tal do baza, resbarras Independente do que você fala Meu parceiro eu vou te dizer Realmente eu conheço você Antes do Detroit cansei de bater Por isso que eu vejo tua cara E explico o que que aconteceu Segundo o round não tocou o Detroit Ele olhou pro DJ e falou Cê me fodeu Porque não é o beat que queria Por isso que eu tô sem limite Seja seu crânio é o barulho de uma sirene Mas amassa em qualquer beat Nós amassa em qualquer beat Nós amassa em qualquer BPM Porque esses otários são uma beat Vocês sabem que cê treme Pode parar o beat Que acabou o tempo E esses cara ramela Eu sou da época do Santa Cruz Eu te bato com beat Eu até a capela otário Eu cresço percebo que é um funeral Se não atira direito no degrau Faz o meu verso no instrumental Na trabalho eu tiro de para pau Nunca perco o endereço Sabe mano esse é meu preço Independente Boto minha viga no jogo Porque eu tô aqui É desde o começo Eu passo perto O canto com o Alexandre Impiris O papelão de cada cor Essa é a dupla do arco-íris Ou não Não Tô uma surra bem divertida Hoje cê vai ser uma derrota bem colorida É a dupla do arco-íris Só na faixa de Gaza A Eponem maldita É hora de voltar pra casa É rimação constante Cê sabe que cê perde Independente não ganha da gente O Smurf A Smurf A Smurf Demorou mas agora Você é só o febola Porque eu sou o peito Que falta na aquarela Cê escutou o beat A rima tá tranquila A gente diz que é mulher pra caralho Ela não anda Ela desfila Muito obrigada Você é maravilhoso Ele é maravilhoso Cê sabe que agora Manda um escarrilho Você rima tão ruim E na batalha É um time que troca de filho Foi isso Que agora Você tá vindo ao fã de paz Eu me preciso falar muita coisa Que eu sou sua mãe Cê vai me respeitar É Tem que respeitar Porque cê não tem provisado Já quem tá tocando De você é o arrumado Esse é Samuel Esse dinheiro Foi rejeitado Cansou a original E o otário Foi adotado Tá ligado? Essa daqui vai ser a função Pelo seu rap Improvidado Você não valeu A minha gestação Mas tudo bem meu mano Cê sabe que eu sou sagaz Eu vou ter um outro filho E ele vai imar bem mais Ela de bem dez E trouxe assunto na ponta Da caneta Mas que se foda pai Eu tenho muita letra Isso é bem dez Porque tu não é eficiente Vira um xl8 E sai correndo da minha frente Rala sua boca Cê vai virar pesunto Isso era bem dez Mas eu vou mudar o assunto Porque cê não tem rima Cê brinca de penteca Quem nasceu bem dez Não vai ser ponteira negra Vai deixar? Vai deixar? Ué! É ponteira negra, tudo bem Só que na batida Eu vou te ter certeza Mano que comigo é versiprosa Ah! Tem porque eu vou te ter certeza Mano que quando eu to rimando A vibe é mais gostosa Você é ponteira negra Mas a sua rima é vergonhosa Ponteira negra É o caralho na minha frente Ponteira cor-de-rosa Ei! Yeah! Deixa eu ver Três, dois, um É! Cês só fala de bem dez Só que eu já te bati Vocês querem virar um monstro? Quando vão virar MC? Vocês precisam de um relógio? Então toma esse aqui Aos treze anos eu fazia rap Porra! Eu sou um monstro desde que eu nasci Com treze anos Fazia rap Tu não faz mais que é tua obrigação Quatorze de idade Peguei minha mochila E fui trampar rimando no vagão Falou de Pantera não se define Pantera negra Pantera branca Tá rimando no teu time Cala sua boca Que eu to início ao fim Black Pantera tá vindo Melhores MCs mirim Tem líno e não vi Pois minha rima é verdadeira O que eu fiz com a minha idade Cê não fez sua vida inteira Vai deixar, vai deixar Ah! 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 Quando que eu vou virar MC? Tudo bem que eu faço assim Até porque Manu Eu não vira MC Porque eu já nasci assim Pantera negra Você não gera a lavanda Aqui do Asainha Asainha de Wakanda É! Pantera negra Isso é um fato Nós somos vingadores Esse é seu ultimato Ele é o Pantera negra Eu sou branco Seja breve Quer marreta Dado Thor Um porradeiro de neve É! 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 Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Todo dia Vai ter vídeo novo aqui no canal Rima Slow HD Rapaziadinha Rumo aos 600 mil inscritos Agradeço você de coração Rapaziadinha E deixe nos comentários O que achou do vídeo O que achou do tema Rapaziada E vou trazer vários temas diferentes Aqui no canal Várias batalhas diferentes Aqui no canal Rima Slow HD Tamo junto É nóis! Falou!